Olá, seja bem-vindo ao Espaço da Defesa do Consumidor, o Espaço da Ecminho na Viana TV. Hoje, neste programa, temos o estúdio, ou em estúdio, melhor dizendo, o Dr. Cláudio Salgado e vamos falar aqui, Dr., precisamente sobre a fatura amiga. Ao fim e ao cabo, que fatura é esta, não é? Para que os consumidores possam ficar a perceber um bocadinho também as vantagens realmente desta fatura amiga e desta plataforma que está disponível para todos quantos queiram consultar também. Exatamente. É uma plataforma digital disponível facilmente aos consumidores. Este é um projeto desenvolvido entre a DECO e a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a ERSE. É um projeto que se designa de fatura amiga. O seu conceito é aproximar o conhecimento e o esclarecimento da fatura de energia aos consumidores. Nota-se aqui uma certa iliteracia por parte dos consumidores em abordar e conhecer a sua fatura de eletricidade, que, de resto, é transversal e igual em qualquer comercializador no mercado, apenas difere a sua aparência gráfica, que pode, obviamente, distinguir-se e enquadrar-se de forma distinta, mas que, de certa forma, toda ela é composta de igual forma. Ora, a nossa fatura vem, obviamente, com os nossos dados, com os dados da empresa, com os dados contratuais, com a potência que contratamos, com os impostos, com o valor a pagar, com serviços adicionais, caso tenhamos e, portanto... O mais discriminado possível lá. Exatamente. Toda ela vem devidamente discriminada. O que é certo é que os consumidores, quando vêm ter até nós, no apoio ao consumidor, é, então, muitas vezes, levado a desconhecer certos aspectos que, facilmente, seriam, então, abordados quando são surpreendidos com a sua fatura, mas que desconhecem em que dimensão, muitas vezes, são surpreendidos com uma quantidade a pagar. E, portanto, se tivessem um maior conhecimento, seriam mais capazes de interpretar a sua fatura. Ora, este é um projeto com vista a esclarecer e a informar os consumidores, de forma a que eles próprios... Aprender a sua interpretação mais fácil, não é? Exatamente. E também é que possam ter uma gestão mais eficaz do seu consumo de eletricidade. Possam, também, eles reduzir os seus consumos, sabendo interpretar a sua fatura. Haberá, assim, um maior controle, provavelmente. Exatamente. Se há, ali, um ciclo horário onde consomem mais e podem adaptar o seu consumo. Como podem poupar, como podem proteger, também, o ambiente. Porque, sempre que consumimos mais, estamos, também, a prejudicar o ambiente. Os próprios eletrodomésticos que temos em casa levam-nos, muitas vezes, a consumir mais. E, portanto, este é, também, um fator aqui a ter em conta. Portanto, queremos aproximar, aqui, os consumidores do maior conhecimento, uma maior literacia perante a sua fatura amiga. Muito bem. Ficamos, então, aqui com esta questão. Mas, também, relativamente a este assunto, falávamos, há pouco, também, dessa plataforma, que facilita, de alguma forma, o esclarecimento desta fatura. E, noto aqui, também, que há uma forma de acabar com sete problemas numa fatura só. Exatamente. É o que se pode dizer. Exatamente. Vêm lá sete dicas importantes e, digamos, cruciais, na forma como podemos, então, interpretar a nossa fatura. Ora, estas dicas vêm devidamente esclarecidas, muito fácil de interpretar. Desde logo, podemos interpretar como é que a nossa fatura nos aborda em termos de consumos, em termos de gastos, que gastos fizemos e que consumos tivemos naquele mês. Se é só um mês ou se é mais do que um mês. Muitas vezes, isto é muito importante para o consumidor ter a noção se está ali a pagar um mês ou mais do que um mês. E, também, em termos de prazos de prescrição. Tudo que for superior a seis meses, o consumidor pode só pôr. É um direito, de resto, dele. Já se isto, claro. Exatamente. Depois, em termos de potência adequada aos equipamentos que têm em casa. Muitas vezes, os consumidores têm uma potência muito superior e além do necessário para a sua habitação. Muitas vezes, já é só uma pessoa ou só são duas e têm poucos eletrodomésticos em casa. E fazem um consumo equilibrado daqueles eletrodomésticos. E, portanto, muitas vezes podem diminuir também aqui na potência. E, muitas vezes, desconhecem. E questionam mesmo. Mas eu posso reduzir a potência? Sim, pode. E já dá para pagar menos, não é? Claro. Só aqui já é um fator muito importante na redução da sua fatura. Porque o custo com a potência contratada é um custo diário e fixo. Portanto, reduzindo a potência, vai reduzir certamente no valor global da sua fatura. Depois, há muitos consumidores, alguns, que já fazem a comunicação de leituras. Isto evita o acumular de estimativas. Ou seja, muitas vezes a empresa estima um consumo que é muito superior ao consumo real. E, portanto, anda aqui, muitas vezes, até ter uma comunicação de uma leitura real. E, portanto, o consumidor está ali a pagar um valor muito superior ao que seria necessário. Mas agora existem já também os novos contadores, não é? Que permitem, precisamente, efetuar essa leitura. Já está, penso, em vigor também. Sim. Já existem em muitos locais de consumo os novos contadores de eletricidade. Contudo, ainda não estão todos os locais abrangidos. E, portanto, também é importante aqui o consumidor acompanhar a sua leitura. Mesmo assim, mesmo assim, é claro. Exatamente. Acompanhar e comunicar também a sua leitura, para que a empresa, naquele dia, tenha, efetivamente, um consumo real. E o consumidor pague, numa fatura, o consumo real. O consumir realmente, não é? Muitos consumidores queixam-se, precisamente, deste aspecto. Muitas vezes é uma estimativa muito elevada. Para quem tiver um rendimento muito estrito, é muito importante. Depois, os serviços adicionais. Sempre que um consumidor se desloca a uma empresa para contratar um serviço de energia, são incluídos, algumas vezes, serviços adicionais. Sejam eles uma prestação de serviços de apoio, por exemplo, de um eletricista que se desloca à casa. Ou, ainda, um seguro para cobrir um caso de desemprego com aquela fatura de energia. Ora, tudo isto tem um custo. Se o consumidor souber, pode também a dedicar deles, caso não necessário. E reduz também a fatura, claro. Reduz e muito na sua fatura. Depois, o impacto ambiental dos nossos consumos. Também nos devemos importar, também, com este consumo excessivo de energia. Porque vai ter um custo, também, nas gerações vindouras. E, portanto, tudo isto é muito importante. Rentabilizar os consumos, também, porque nós próprios vamos pagar isso na fatura. Ou seja, consumir desnecessariamente a nossa energia e ter eletrodomésticos que consumam para além do necessário, muitas vezes, levam aqui a um aumento e a um encargo excessivo anualmente. Depois, estar atento, lá está, à nossa fatura, aos valores cobrados. Se diz respeito a um mês ou mais, muitas vezes, há acertos com mais de seis meses, com um ano, com dois. E os consumidores, aqui, se facilmente estiverem atentos, facilmente vão interpretar, aqui, a sua fatura. Lá está, estas dicas são muito importantes para verificar a que período diz respeito àquele consumo. Se, eventualmente, estiverem, aqui, em causa, um consumo, uma correção de leituras com mais de seis meses, o consumidor pode só pôr. É um consumo prescrito com mais de seis meses. E, portanto, muitas vezes, os consumidores desconhecem estas pequenas informações que vêm lá na sua fatura. E que são importantes, também, claro. São importantes. Se tiverem um conhecimento amplo destas pequenas diretrizes, que são sete, facilmente vão conseguir, também, eles reclamar os seus direitos. Porque, muitas vezes, não reclamam e abdicam deles. Portanto, estar atento à sua fatura, esclarecerem-se, quando assim for necessário. Disponibilizam, também, aqui, neste panfleto, facilmente, sete dicas que podem, efetivamente, abordá-las, quer online, quer neste panfleto. É muito importante para os consumidores estarem precavidos para esta campanha, para, assim, interpretarem melhor a sua fatura de energia e evitarem, também, muitas vezes, abdicarem dos seus direitos, que é essa, de resto, a nossa maior preocupação. Muito bem, doutor Cláudio Salgado. Ficamos, então, aqui com este programa e este esclarecimento sobre a fatura amiga no espaço DECOMINHO, espaço da defesa do consumidor. Já sabe, terças e quintas-feiras na Viana TV. Qualquer sugestão, pode, também, enviar o seu e-mail para ajudá-lo, arroba vianatv.pt. A continuação de uma excelente semana. Fique bem. A continuação de um ano. A continuação de um ano. Desde 2010, a Autorrenuminho é eleita uma das 5 melhores oficinas do Opel de Portugal. Autorrenuminho, viaturas novas e seminovas, com o stand de exposição, na Zona Industrial do Neiva, 1ª fase, em Viana do Castelo, e em Poço do Cabazes Feitosa, Ponte de Lima. Autorrenuminho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos, também, em autorreno.pt. Tasca Adentro, um serviço requintado e de qualidade com emenda variada todos os dias. Várias especialidades. Francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Tasca Adentro, com nova gerência. Uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite, Tasca Adentro, no Largo João Tomás da Costa, nº 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Ans 33,001-240, esses dias que os 6, 17 filtramole約 1.321, dos 5, 17 filtramolho, Lobo João Tomás da Costa, nº 25, um 8 conditionos profissores. Amém. Vamos lá. D oso Elizabeth Peterimento do Castelo��고 a B totally FROM